E hoje galera, o produto que eu tava querendo testar. Faz um tempo que eu abri a caixa onde ele veio, mas não mexi nele. Pra você que trabalha, joga, home office, produtividade. Será que ela é uma boa opção? Roda aí. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E hoje estou vindo com ele, o teclado mecânico top da Logitech. TKL Mechanical K835. Teclado de alumínio, cabão, muito bonito. Ele veio com um outro teclado, que eu já fiz um unboxing dos dois aí. Que é o meu teclado de uso pessoal hoje, que é o melhor teclado do mundo, Logitech Ergo. Vou deixar o link dele aí, pra quem estiver interessado naquele teclado. Coisa linda. E pra quem estiver interessado em comprar esse aqui também, vendido no Brasil. Tudo, nota fiscal, garantia. Links aí embaixo, vamos lá. Aqui algumas observações, como digitação mecânica. Oferece uma experiência digital e suave. O perfil é curvo, a frente fina e suporte ajustáveis e inclinação. Trabalham junto para criar uma posição de digitação confortável. Design de economia de espaço, construído para durar e melhor produtividade. Uma caixa bonitinha, deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar minha facosa. Vamos abrir ele aqui. Vem uma caixa dentro da caixa. Aí sim, abrindo ele. Caramba, é chavoso. O cabeiro aqui, vamos ver mais o que vem. Manuais. E só, tirando os seus plásticos aqui. Aqui tá o danado. Cara, ele é compacto hein. Olha o barulhinho. Pra trabalhar, não sou muito fã dele, porque tem o barulhinho. Apesar de eu usar fones de cancelamento de ruído e não ouço muito. Mas olha esse aqui cara. Olha. Meu, sei que ele tem qualidade na parada. É alumínio, é um teclado bem bonito. As teclas numéricas todas aqui em cima. Não tem na lateral, porque a questão dele é ser ergonômico. Cara, ele é pequeno, ele é muito bacana. Olha isso. Embaixo, tem o seu apoio aqui. Agora ficou bem mais confortável. Caramba hein. O seu cabo USB, vamos testar ele. Vou conectá-lo agora. Configuramos ele. Já vou falar os pontos positivos e negativos. Lembrando que quem estiver interessado, tem o link aí embaixo. Ele já tá aqui configurado. Eu também to com o mouse ergonômico, um dos mouses que eu uso aqui. Pra quem estiver interessado nele, olha que louco. Links aí embaixo. Mas antes galera, se inscreva no canal aí meus fi. Vídeos todos os dias. E aqui, muito importante. Ta vendo o sininho? Aperte em todos, pra receber todos os vídeos. E se quiser comprar tanto esse teclado, quanto qualquer outro produto. Cama, mesa, banho, carro, celular. Com o menor preço do Brasil. Estará a nossa extensão no PC. Ou o aplicativo no celular. Tudo que você quiser comprar, ele falou. Ta vendo o que você tá comprando agora? Tal loja tá mais barato, você não fica de vacilação aí. E o nosso outro aplicativo, que você instala, loga e concorre ao smartphone todos os meses. Acabou o momento do merchan. O switch dele é bem macio. Você viu como é o lance, eu tenho alguns teclados aqui mecânicos. Mas quando você vê o bagulho de qualidade, a parada... Não sei, é suave. É diferente. Ele ta bem alinhado aqui também. Os switches. Muito legal hein. Uma coisa que eu não gostei aqui, é isso aqui ó. O cabo. Eu não gosto muito de cabo, mas aquilo. Ela é mecânica, ainda mais pra quem for jogar. O cabo que te dá mais informação, informações mais rápidas passando. Mas é aquilo, seria interessante se o cabo fosse conectável. Não to afim de usar o cabo, você vem e arranca o cabo. Ah, eu to afim de usar o cabo, sim. Você vem e coloca o cabo, pra mais precisão. Esse tipo de coisa, entendeu? A galera vai perguntar sobre switches mecânicos. Ele tem azuis e vermelhos. Uma coisa que a galera bate muito forte. Que as letras deles, não vão sumir nunca. São insumíveis. Essa palavra não existe viu gente. Mas o que a Logitech bateu forte é isso aqui, que essas letras. Não vão sumir, em termos de toques, até 50 milhões de toques. Você nunca vai conseguir dar 50 milhões de toques. Eu nem sei contar até 50 milhões de toques. Ah Dudu, compatibilidade. Ele é compatível com qualquer plataforma. Tanto Windows, PC, Mac... Surface também, galera ta uma onda de usar teclado no Surface. Surface. O comprimento do cabo dele, o meu notebook, ele ta conectado no meu monitor aqui. Ta lá embaixo, tem um metro e meio de cabo. Ele é compactozinho. Quando eu fui pegar, eu já me interessei, porque eu achei ele diferente, bonito, sabe? Futuristão. Tipo um Mad Max, sabe? Algo meio rústico, por ser metal e por ser mecânico. Ao mesmo tempo, a colocação layout. Eu achei legal, mas pessoalmente ele é mais legal. Olha isso. Na questão de teclas, 12 teclas de funções. Fn você seleciona mais 12 pra vários tipos de funções. Em termos de cores, ele tem essa, que é a preta, chumbo. E tem a branca também, pra quem tem um cenário mais clean, mais claro, tem a branquinha também. As coisas que eu gostei nele, o tamanho dele é a beleza, eu achei ele muito bonito. O toque dele é suavão mesmo, realmente é bem suave, é bem gostoso. O pessoal que mais indicou que tava afim desse teclado, é porque falam muito da resistência dele, que ele é bem resistente. Tem gente aí que usa há muito tempo e nunca deu problema. Então a resistência, você vê que o negócio é alumínio. Então essas coisas chamam atenção. O suporte aqui também pra ficar mais elevadinho. Tudo isso eu gostei bastante. Tem que usar mais tempo né galera. Mas não tem segredo, teclado é teclado né bicho. A única coisa que eu não gostei nele mesmo, é o cabo não ser retirável. Não quero usar, eu arranco ele e uso ele, porra aí eu usaria mais hein. E usaria ele sem cabo, vou jogar, vou fazer alguma coisa mais em faixa, que depende desse processamento de dados, de informação correndo pra lá e pra cá, vou usar um cabinho aqui. Outra coisa, ele não tem luz. Pelo menos olhando no site, procurei tudo, ele não vem com leds. Deixa eu ver se eu tiro uma teclinha dela aqui. Não vem mesmo galera, olha o suitão aí. Cara é muito maciozinho, show de bola. Tirei outra aqui em cima, amarelo também, amarelo não, vermelho. Tô doidinho já também. Então poderia ter leds nela? Poderia, mas... Uma coisa que eu percebi até num vídeo que eu fiz esses dias, sobre um outro produto que era gamer, é um fone de ouvido. Eu até vou deixar ele aí, acho que é da Logitech. Que é gamer, que é um dos mais pedidos. E não tem leds galera, mas a gamer não tem leds. Eu fiz meio que uma enquete no vídeo, responda aí aí embaixo também. Você acha que por ser gamer, tem que ter leds? Muita gente ta falando, ainda bem que não tem leds, não quero aquela coisa colorida. Mas aí desligo leds. Duas pessoas que me indicaram ele também, falaram que gostam disso. Que ele é mecânico, e não tem essa parada de leds. Porque ela é meio industrialzão, ao mesmo tempo futurista. Que usa no escritório com a galera baba, aquela parada toda. Então você, apesar que em nenhum momento a Logitech bater, esse é gamer, mas é mecânico né, então é o que a galera mais usa pra jogar. Gamer tem que ter leds? Ou não necessariamente? Coloca aí nos comentários. E vou deixar aí o unboxing dele, do outro produto que veio com ele. O Ergo, aquele teclado é o meu preferido, é o que eu uso. Quem tiver interessado é dos dois pra comprar, tem o link aí embaixo. E interessado em assistir o vídeo do Ergo, tá tudo aí embaixo. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija, não use drogas, fica com Deus, valeu.